Fala galera, aqui Ken, fala Vagabos E bom, eu tô gravando esse vídeo no dia 16 A respeito, bom, vocês estão vendo no título E é o seguinte, eu vou postar esse vídeo amanhã, dia 17 Sei lá, acho que por 1 hora da tarde, não sei Porque amanhã eu convinei que ia adicionar todos os inscritos que me convidaram E eu vou fazer isso, só que amanhã de manhã eu vou estar bem ocupado Então eu tenho meus compromissos, aí eu vou estar aceitando de tarde E eu queria falar sobre o X1 que eu vou fazer com vocês, beleza? Então se você quer participar aí da série de X1, é só você me chamar na Steam Eu não vou chamar ninguém, porque eu não tenho como saber se você quer ou não Então você me chama na Steam E é o seguinte, mano, vai ser um jogo só, beleza? Então tipo, vamos jogar um X1, vai ser o primeiro que der Não adianta vir falar que, ah, joguei mal, vamos outra Vai ser a primeira, tá ligado? Tipo, é neutra, é 50% cada um de chance de ganhar Então, uma partida só, beleza? Se você não quiser que eu poste depois, pode me falar que eu não vou postar Bostar, que eu não vou postar, beleza? Então era esse recado que eu queria dar pra vocês Então amanhã, dia 17, que seria o hoje de vocês, no caso Eu vou estar fazendo o X1 com vocês É só vocês me chamar, que eu vou aceitar, beleza? Uma vez, beleza? Uma vez Então é isso aí, galera, esse foi o recadinho que eu tinha que passar pra vocês Era só isso mesmo, então Até o próximo vídeo, valeu e eu fui